Música Viajamos de Wimob no maior conforto. São Paulo, Juiz de Fora. Ao convite da empresa, experimentamos um dos ônibus da TJ Turismo a serviço da Wimob. Nosso destino, terceiro Expo Bus, Juiz de Fora, onde os veículos foram uma das grandes atrações. Música Você conhece a Wimob? A Wimob é uma plataforma de viagem 100% digital, da compra ao embarque, que chegou para transformar a experiência de mobilidade no Brasil, descomplicando a forma de viajar e tornando as viagens rodoviárias mais simples, seguras, confortáveis e econômicas. Fundada há dois anos como conceito low cost, sem abrir mão da qualidade e segurança, a empresa já transportou mais de um milhão de passageiros, conectando 20 cidades das regiões sul e sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Balneário Camoriú e muito mais. Razões para você viajar de Wimob, melhor preço, preço baixo é rotina com Wimob, passagens a partir de R$ 35,90, e ainda é possível parcelar em até 6 vezes no cartão ou pagar através do Pix. Segurança, todos os ônibus são regulamentados e as viagens são garantidas. Comodidade e conforto, poltronas super espaçosas, reclináveis. Se você viajar no Leitocam então, melhor ainda, você não vai querer mais sair do ônibus. Olha só, e aqui na frente, estou com as pernas completamente esticadas aqui, ó. Impressionante. Isso é viagem no Leitocam. Wi-Fi gratuito. USB individual. A empresa está garantindo preço baixo sempre. E você pode comprar pelo WhatsApp, sem sair de casa e sem filas. Quer saber se ela atende a sua cidade? Então acesse o site agora, wimob.me. Para conferir todas as rotas, baixe o aplicativo. E siga o Wimob nas redes sociais para não perder nenhum promo. E viajar por esse Brasil pagando muito mais barato. Wimob, sua melhor viagem. Simples assim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto